A mulher foi atropelada na madrugada desse sábado, enquanto estaria brigando com outra mulher na área central de Campo Mourão. O fato ocorreu na avenida Capitão Índio Bandeira, próximo a um bar, onde as ocorrências de briga, algazarras, som alto e confusão ocorrem com frequência nos fins de semana, principalmente envolvendo pessoas que fazem uso de álcool e drogas. Segundo a polícia militar, a mulher teria sido atropelada por um veículo Gol de cor preta, dirigido por um homem supostamente embriagado. Ele teria perdido o controle da direção, atropelado a vítima e ainda bateu em lixeiras e outros objetos na calçada. A vítima foi atendida pelo SEAT e encaminhada ao hospital. O motorista ainda não foi localizado. A reunião de pessoas associadas ao consumo de álcool e drogas fatalmente resulta, em certa hora da madrugada, nesse tipo de ocorrência policial. Então, isso aí é acontecido com certa frequência. O policial revela que o local é sempre frequentado por muitos jovens, os quais promovem confusão e algazarra, provocando indignação de moradores vizinhos ao bar. Eu também pedi uma forma pra você, pra você parar de filmar. Não tem, moço. Não tem como você parar de filmar. Se você filmar a cara dos outros, vem dizer assim, você tem que filmar. Vou filmar aqui no meu trabalho. E se eu, na delegacia, denunciar, se você possa denunciar? Pode também, que é o seu direito daí. É o meu direito. Mas daí vou apagar, vou fazer tudo. Se o advogado e o juiz, eles terminarem assim, se não é. Então, beleza então, porque é feio, né, ficar filmando a cara dos outros sujeitos. Não, não está normal e, infelizmente, as pessoas não se conscientizaram disso, né? Então, continuam promovendo aí reuniões e algazarras, fazendo uso aí também de narguiles, passando aquilo de indivíduo pra indivíduo. Então, a transmissão da doença, com certeza, vai ficar mais difundida. Então, a transmissão da doença, com certeza, vai ficar mais difundida.